Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente no Vale Encantado ou no Safari dos Dinossauros E a pedidos de vocês, vocês pediram tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, caraca galera, sério, vocês pediram muito, sério, desde eu acho que do quarto, do terceiro episódio em diante Quando eu pedi lá os Apex, vocês já pediram direto, vocês podem ver aí, está aparecendo na tela para vocês E galera, finalmente vamos ter então o Giganotossauro no nosso parque Eu também coloquei aqui um laguinho no meio, como vocês pediram, no episódio passado e no episódio retrasado também, na morte do nosso Apex, da nossa Rex E para você que não conhece aqui o Vale Encantado ou Safari e está chegando agora, galera, a gente tem um episódio aí, desde o episódio 1 Já temos uma série muito grande, esse aqui, se eu não me engano, é o nono episódio Eu sugiro você dar uma olhada aí, desde os primeiros episódios E para ver se você vai gostar, claro né, e também já deixa o seu like Bom, a gente está aqui então com os nossos dinossauros, por enquanto não aconteceu nenhuma briguinha Aqui nós temos o Carnotauro e dois Anossauros, né, eles recém brigaram, pelo que parece, eles estão aqui com 27 Opa, eu falei em treta, agora está acontecendo aqui, ó Netuno, galera, o Netuno aqui está lutando E para esse episódio também, eu vou colocar, galera, o Dilophosaurus, que vocês pediram Eu vou colocar o nome do Diganotosaurus, vocês votaram na verdade, vai aparecer agora para vocês Vocês pediram para colocar o nome dele de morte, mas eu decidi colocar o nome dele de Death Porque Death, eu acho que é um nome mais legal assim em inglês também, fica legalzinho Mas claro, não foge do pedido de vocês, vocês pediram para colocar o nome dele de morte Eu acho que morte é muito pesado, galera Eu vou deixar mesmo que Death, que é basicamente a mesma coisa, só que em inglês Vamos olhar aqui, então, o Kentrossauro versus o nosso Netuno aqui, ó Vamos ver Quem será que vai vencer aqui a batalha? Mordeu, obviamente o Netuno aí eliminou completamente o Kentrossauro Coitado, eliminado aí O Netuno aí, que é o eliminador do nosso parque, agora que a Hex morreu, né, infelizmente Parece que aqui um Velocie matou um Parasauro Mas bom, vamos colocar aqui, então, finalmente o nosso Giganotossauro, ó Vou colocar ele para construir aqui Vamos lá, vamos colocar aqui, ó Modificar, vamos colocar uma cor legal nele, vamos lá Pode ser essa cor azul mesmo, porque se não me engano isso é uma cor bem legal, né Ah, peraí que eu tenho que tirar uma coisa, senão ele vai ficar muito apelão, galera É só modificar a pele, não podemos modificar outras coisas Aí, ó, perfeito Vamos colocar agora para incubar, beleza E vamos colocar os nossos Ganimimos, né Como sempre, repondo aí três Ganimimos todo episódio Vamos lá, mais três Ganimimos Aí, ó, perfeito Vamos dar uma olhadinha aqui por cima para ver como é que está Ali morreu mais um Parasauro Quem que é esse Parasauro? Tá, não sei quem é Ó o Pesco aqui, ó, já está se socializando O quê? O Dente morreu? Morreu para o outro Alossauro Nossa, o Dente morreu para o outro Alossauro, galera A gente nem viu a morte dele Coitado Hip Dente aí, morreu então, o Alossauro Mas tem o outro Alossauro ainda Tá, vamos olhar aqui por cima mais para ver se a gente consegue encontrar mais alguém Aqui tem mais um Ganimimos, morto pela Blue Morto pela Delta Morto pela Echo Aqui morto pelo Netuno, né Aqui o Alossauro morto pelo outro Alossauro E aqui foi morto pelo outro Alossauro que tinha eliminado esse aqui, o Dente Agora, esse Alossauro aqui é o que está tomando conta do território de cima O Carnotauro, ele estava tentando tomar conta do território do meio Mas o Espino chegou aqui e tomou tudo O legal é que tem vários, vocês podem ver aqui, tem vários dinossauros aqui no pântano O Espino saiu e os dinossauros vieram aqui tomar Uma coisa bem legal Vamos ver Tem bastante herbívoro lá Não tem tanto carnívoro, né Ainda mais agora que eliminaram mais um carnívoro do território Só tem um halo, um carno e o Espino, né E o Espino E outros aqui, ó No caso, os Velocity Vamos ver, os Ganimimos estão prontos Vamos soltá-los E agora a gente também aproveita e já faz Os Dilophosaurus Que foram pedidos pra vocês Eu vou fazer quatro, já que a gente tem quatro raptores Vamos ter quatro Dilophosaurus Beleza? Vamos lá então Vou colocar um Dilophosaurus dessa cor Só tirar isso aqui pra não deixar ele apelão, obviamente, né galera Senão ele vai ficar muito forte Aí, ó Será que os Dilophosaurus vão lutar diretamente com os raptores? Pode ser que isso aconteça, né Não sei Vou colocar aqui, ó Ok Vamos lá Só modificar Colocar esse gen Aí E mais um Dilophosaurus Pronto, perfeito Temos aí então os quatro Dilophosaurus Já que a gente tem quatro Velociaptor O nome do Dilophosaurus principal aqui vai ser Blank Foi pedido de vocês também aí Junto com o pedido do Giganotossauro E eu não me lembro se tinha nomeado Maya, né Também Agora que eu vi nos comentários Que uma pessoa falou que não tinha nomeado Deixa eu dar uma olhada aqui se eu nomeei Cadê os Mayas aqui? Mayas, Mayas, Mayas Cadê vocês? Será que os Mayas morreram todos? Sério? E os Mayas? Caraca Ah não, tem o Maya aqui Não, não tem não E os Mayas morreram todos Ó o Topezinho Caraca O Topetinho, galera Tá vivo O Topetinho, se você se lembra, galera O Topetinho tá desde, sei lá Do terceiro episódio Do segundo episódio Não sei Mas há muito tempo, né Aqui parece... Os Mayas morreram, galera E a gente nem viu Não é possível Não é possível Ih, galera A gente já perdeu aí eles Não creio Se bem que é bem fácil matar, né Já que os Mayasauros Eles não se defendem Então um ataque direto aí De um Carnívoro qualquer E antes a gente tinha bem mais Carnívoro, né Já eliminava eles Mas se não me engano Eu tinha feito uns quatro Já os quatro morreram Caraca Coitados Vocês podem ver Os Parasauros morrem rapidamente também Eles só estão vivos ainda Porque eu repus Lá no pedido de vocês, né Senão eu vou morrer todos Coitados Ó, aqui tem um Alossauro Passeando aqui Indo em direção aqui O Estiracossauro Será que ele vai atacar o Estiracossauro? Não Ele tá com comida, né Não Tá na metade Ele pode querer caçar mesmo O outro correu pro mato aqui Fugiu dele Ó, tá correndo pra lá o Estiracossauro Aqui os Alossauro estão quase prontos E o Giganotossauro tá aqui ainda 76% Falta pouco Opa, aqui ó Vamos ver se eu vou lutar Tá fugindo, galera Tá fugindo Tá sinistro Tá correndo o Estiracossauro Corre, Estiracossauro Corre que o bicho tá vindo Corre que o bicho tá vindo Olha, vai desenhar, desenhar Aí, ó Desenhou Corre Cansou Caca, o Detudo tá brigando, velho Vamos ver com o que aí Pentaceratops Detudo aqui com 63% Enquanto o Pentaciracossauro Tá com 45% Agora morreu Morreu aí Perdemos aí um Pentaceratops E o Spino Já era Devorado completamente O Spino tá com fome, hein Não, tá com fome Então ele podia caçar mesmo Vamos liberar aqui, então Os nossos Dilophosaurus Vamos lá, só esperar ficar pronto aqui Pronto Vamos liberando Aqui Aqui E aqui Aí, ó Liberado Vamos colocar o nome dele de Blank Pera aí Vamos pegar esse aqui Só esperar ele ficar pronto Aqui, ó Pronto Vamos colocar o nome dele de Blank Aí, ó Que nem vocês pediram Temos aí o nosso Blank Vai lá de Lofossauro Livre Agora temos alguns carnívoros a mais já Um grupinho aqui de Galimimos Olha aqui eles Tão conversando ali Socializando Ih, correu Perceberam ali Um carnívoro E sangue correndo Olha ele Opa Foge, foge, foge Olha ele Ih, vai pegar Não, não pegou Gigantossauro livre Livre Agora O Giger Caraca Olha ele aqui, galera Olha que bonito ainda Vou colocar o nome dele de Death Vocês pediram pra colocar o nome dele de Morte, né Como eu falei antes Mas vou colocar o nome dele de Death Só pra deixar um pouco mais leve, né galera Morte é muito pesado, eu acho E Death é Morte, mas Pelo menos é em inglês É o nome mais legal Vamos lá Death Aí, ó Perfeito Death tá aqui de boa Ih, cadê o Netuno Netuno, Netuno tá lá embaixo, ó Receito eliminado ali, né O Petaceratops E agora temos o Gigantossauro aí A pedido de vocês aqui, ó Tranquilão Olha que bonito, galera Eita, muito bonito Sério Ih, imagina caçar com ele aqui Ia ser massa, né Ele tá tomando água agora Beleza Deixa ele aqui tomando água Vamos dar uma olhada mais por cima Acho que ele vai ficar aqui em cima por enquanto Depois ele pode descer, né E tomar o território do Espino De repente O Espino ir pra lá Não sei, galera Aqui não tem muito dinossauro No próximo episódio Agora também Vai chegar finalmente a enchente Que vocês tanto pediram Então no próximo episódio Vocês já esperam aí Uma mega enchente Vai ser um episódio sinistro Vai ser mais sinistro Que o episódio da seca Que você sabe Que foi um episódio bem tenso, né Que eliminaram vários dinossauros Vários foram eliminados Na verdade Mas, bom, galera Ele vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Divertido Por favor, deixe seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esqueça também De me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram A gente tem uma página aí No Facebook Olha aqui, ó Um morreu, coitado Coitado do Galil Memos Aí tem uma página No Facebook aí Também no Instagram Que tem meu perfil pessoal No caso Caso você quiser seguir Então tá tudo aí Na descrição Até mais E tchau Valeu, galera Fui Tchau Tchau